Ah, curtir colares é uma boa Olhar pra frente e ver canoa Curtindo o sol, curtindo o mar Como é que é? É de abalda, abalda Coloque o seu abadá, bate na palma da mão Põe o EP pra samba, no meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá, bate na palma da mão Põe o EP pra samba, no meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Lá vem, lá vem O EP na nave espacial Coloque o EP pra samba, no meio da multidão O EP na nave espacial Valoriza esta cidade O nosso bloco vem pra levantar o astral Tem chupa-chupa neste nosso carnaval Vem, mas eu digo que vem Vem, pousa na minha ilha Veja suas maravilhas Que a natureza nos presenteou Estreza 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 Coloque o seu abadá, bate na palma da mão Põe o EP pra samba, no meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá, bate na palma da mão Põe o EP pra samba, no meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Tá bem, lá vem o EP na nave espacial Colorido Colorido esta cidade O nosso bloco vem pra levantar o astral Tem chupa-chupa neste nosso carnaval Tá bem, lá vem o EP na nave espacial Alegria Colorido esta cidade O nosso bloco vem pra levantar o astral Vem chupa-chupa neste nosso carnaval E mas eu digo que vem Vem Pousa na minha ilha Que lindo Veja suas bolasinhas E a madureza dos presentes O Descensa amada em garapés Nas belas praias trazendo muito axé Vem que o povo de Colares Vai te mostrar o carnaval como é que é Vem embora, vem embora, vem embora Coloque o seu abadá Bate na palma da mão Põe o EP na samba No meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá Coloque o seu abadá Bate na palma da mão Põe o EP na samba No meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá Bate na palma da mão Põe o EP na samba No meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá Bate na palma da mão Põe o EP na samba No meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá Bate na palma da mão Põe o EP na samba No meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Coloque o seu abadá Põe o EP na samba No meio da multidão Vem tomar uma, meu bem, que aqui tá tudo de bom Colares é minha paixão Bloco do ET! Bate palma aí! Aplausos Aplausos